Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olá, como vai? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tenho que comprar algo que a gente precisa pra se mudar e ir de imediato lá pra nova casa. Vocês sabem que a gente foi aprovado, então agora eu preciso comprar um colchão que assim que a gente se mudar pra nova casa eu preciso de um lugar pra dormir. Aí eu e o Felipe a gente optou por comprar um colchão king daqueles de box que vem dentro de uma box, dentro de uma caixa e aí você tira o colchão dessa caixa pra ele ir desamassando por 3 dias e você não pode dormir nele antes de 3 dias senão você estraga o colchão. Então eu vou ter que ter um colchão pra eu dormir até esse colchão desamassar, digamos assim. Então eu vou comprar um colchão de ar, desses que você liga na tomada e ele enche sozinho, assim a minha mãe e a sogra também já terão um lugar pra dormir quando elas vierem e depois que elas forem embora a gente guarda o colchão de ar e não ocupa espaço na casa. Vamos perguntar aqui pra alguém nos ajudar a achar onde está o setor dos colchões. Ah, eu vim parar bem aqui, ó. Sem querer eu vim parar bem aqui. Vamos lá então as opções. Olha só, esse daqui é um queen. Por enquanto eu vou comprar esse que eu tenho que dormir com a neném. Depois, se as duas mães, né, estiverem na casa ao mesmo tempo, aí a gente compra mais um. Mas vamos ver como é que desenrola. Por enquanto eu preciso de um pra dormir com a neném até o nosso colchão king desamassar da caixa. Aí ele vem, ó, com o pump, o enchedor de ar dele interno, é só ligar na tomada mesmo. Ele tá 64 dólares. Ele tem a lateral aqui, ó, de borracha, tá vendo? Beleza. Aí a outra opção é esse daqui, ó. Ele é da Intex. Ele é o mesmo tamanho, tá? Ele também tem a parte de enchediar na tomada e ele tem essa parte aqui do lado de tecido. Esse daqui tá 79, beleza? Ó, o que a gente viu não é esse, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar esse já que a gente está aqui, não é mesmo? Então, ó, esse daqui é o colchão king da marca Certa. É uma marca boa, os travesseiros deles são muito bons. Tá 499. Aí ele vai ficar assim, ó, no final, ó, tá vendo? Então, é um colchão bom, só que tem que ficar três dias sem você encostar nele. Não pode sentar, não pode fazer nada. Senão ele estraga, mas ele é um colchão de altíssima qualidade, não é mesmo? E aí tem um lá no Costco que a gente viu e aí vamos analisar entre marcas e valores e qualidade com qual que a gente vai ficar. Olha essa bailarina, gente. Eu vim no Walmart, gente, mas é um Walmart bem movimentado, tá? Esse daqui é bem mais movimentado que o outro que eu estava indo. Eu mudei de Walmart hoje. Aqui tem mais colchões de ar, ó, vamos ver. Queen, Queen. E esses aqui estão 55, pessoal. Vamos ver qual que é a diferença entre um e outro. Esse também é Queen. Esse tá 126, né, porque daí muda de marca pra marca. Esse tá 118. Inclusive, ele tá em evidência aqui, ó, na prateleira da promoção. Então, vamos aproveitar, pessoal. Ele tem a lateral de tecido. Olha só o toca-discos. E o meu toca-discos tá na casa da minha mãe. É, eu tô... Vamos procurar aqui também aproveitar o que que tem de escritório, né? Que a gente anda vendo isso também. Pra fazer uma mesa, uma cadeirinha pro computador. Pra eu trabalhar. Ah, aqui não tem muita coisa não, gente. Tem cadeira. Essa aqui tá 64. Ó, uma mesinha 109. É essa mesa aqui, ó. Beleza? Vou ver ainda qual mesa que eu vou comprar. Pra gente fazer nosso office, certo? Tem que ser algo... Eu vou apostar mais em prateleiras do que em gavetas e portas. Porque conforme a neném vai crescendo, ela vai começando a abrir gaveta e porta. Então, seria melhor a gente colocar as coisas na casa, nesta época, mas pro alto, certo? Pronto. Então, a parte do colchão está beleza. Eu preciso de mais coisas, óbvio, né? Assim que eu chegar na casa. Por exemplo, precisa de uma cortina pra colocar no box do banheiro. Precisa de uma panela pra fazer, né? Eu tenho aquela panela que por enquanto vai quebrar um galho, mas a gente precisa de mais panela, precisa de uma esponja, detergente. Só que se eu ficar comprando um monte de coisinha que eu preciso, a minha mudança vai ficar maior do que precisa. Então, assim que eu chegar na casa, eu paro tudo, vou no mercado e faço uma compra das coisas que eu preciso de imediato. Então, por hoje, é só o colchão. Olha que bonitinha, uma coroa pro aniversário da princesa. Olha nosso almocinho aqui, ó, em família. Eu, neném e Fridon, tudo aqui, ó, comendo. E a Fridinha aqui, ó, aproveitando também. Olha lá, comendo sozinha. Linda! I will give this spoon to you and you eat by yourself. Ó! You're fast! Very good! Eu preciso imprimir a minha apostila que eu vou estar usando no curso que eu me matriculei. Que é um curso de hebraico bíblico que começa na semana que vem. E eles têm uma apostila em PDF que eu quero imprimir, porque ela é uma apostila de exercícios, pra poder acompanhar a minha primeira aula. Então, tem dois sites que eu posso estar fazendo isso, de mandar o meu PDF pra eles imprimirem e fazerem uma apostila pra mim. Eu vou buscar, que é o da Staples ou do Office Depot. Então, hoje eu vou escolher aqui o site da Staples e vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Então, eu venho aqui no site da Staples. Eles cobram 20 centavos por página preta e branca. Numa outra loja que se chama Office Depot é 35. Então, eu vou escolher a Staples porque é mais barato. E vou já começar aqui a mandar a minha apostila pra eles imprimirem lá. E assim, depois eu só posso pegar. E aí, eu adiciono a minha apostila em PDF aqui. Essa daqui é a minha apostila. Eu escolho o papel, que é o básico branco. Não é nenhuma apostila elaborada, né, que eu tenho que entregar. Vou escolher preto e branco. Por enquanto, deu R$5,83, 29 páginas. E agora eu vou escolher o tipo de Beading, que é o tipo de acabamento que você quer dar na sua apostila. Se eu escolher a opção Coil, que é um aspiral, e eu escolhi na opção azul, deu R$10,99 por enquanto. Então, ele vai te dando aqui o valor total do seu projeto. E agora eu já terminei. Essa gatona tá... Muito gata. Pronto, já estamos indo lá buscar a nossa apostila. Aí, na própria compra ali na internet, eu já selecionei o endereço que eu quero ir fazer o pick up, que eu quero ir buscar a apostila. Então, vamos lá pegar. Já estamos chegando aqui no Staples. É essa loja aqui com esse letreiro vermelho e branco. Então, Staples é tipo uma papelaria aqui nos Estados Unidos. As papelarias aqui, elas são bem grandes. Bom, vamos deixar ali na sombra, que eu já falei pra vocês que sombra aqui é ouro. Bora lá. E ó, aqui na Staples, R$149, uma cadeira dessa daqui, ó. Bem bonita. Cadeira gamer. E aí, tem vermelha também. E eu gostei dessa branca aqui, pra escritório. Mas não tem preço nela, não sei quanto está. Mas os preços aqui estão baratos, hein. Ó, uma de couro, pra quem gosta de couro, R$249, e uma de couro branca, R$299, ó. Trezentão essa aqui. Super confortável. E uma bem larga aqui, ó. Super confortável também, R$379. Essa daqui é a mais cara que eles têm, e a mais espaçosa. Olha que legal, essas cartolinas aqui, ó. Elas vêm com decoração. É R$4,79 cada uma. E olha que legal. Bem show, né? Dá pra fazer bastante coisas. Olha só as estampas. Bem bonitas. E aqui está minha apostila. Olha só, ficou assim. Eu tinha escolhido uma página azul aqui na frente, mas não tinha, então eles colocaram uma página transparente, mas ficou top. E essa daqui é a escola que eu estou fazendo. Israel Institute of Biblical Studies. Bom, pessoal, agora nós vamos lá num lugar onde tem natação. Então, eu e o Felipe queremos ver natação pra Eloazinha. E é um lugar que tem aqui perto de casa. E aí eu vou lá só pra ver como é que é, pra visitar, pra fazer perguntas. Eles fazem natação pra criancinhas a partir de bebê até a criança maior. Vamos chegar lá. E aí eu vou lá pra tirar dúvidas, beleza? Então, quando chegar lá eu falo tudo pra vocês como é que funciona e a gente também vê como é o lugar lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já chegamos aqui aonde é a Escolinha de Natação. Essa é uma delas, né? Eu não sei se a gente vai chegar a colocar a Eloá nessa escola. Mas é uma delas, então a gente já vai aproveitando para conhecer o que tem aqui por perto. Olha só que legal esse monte. Bem bonitinho aqui, bem diferente. Olha que legal, gente. A Escola de Natação tem a piscina ali, separado por esse vidro. E aqui é a cadeirinha dos pais. Aí os pais sentam aqui e ficam assistindo seus filhos terem aula. Olha só que legal, gente. Tem bastante criancinha aí, de todas as idades. Não estou vendo nenhum bebezinho, mas na propaganda deles eu vi. Então vamos perguntar. Olha as roupinhas aqui, gente. Olha os looks, neném. Olha os looks para a natação. Vê se eu posso com uma coisa dessas. Olha, você gostou, bebê? Olha isso, gente. Vê se eu posso com roupinha de mergulho. Ó, gostei dessa daqui, ó. Acho que essa aqui é a minha preferida. Vamos ver quanto é que está? Deixa eu ver se fala aqui na etiqueta. Acho que não. Acho que tem que perguntar ali para eles. Pelo que eu estou vendo aqui, tem para criança de 4 ou 12 meses, olha. Olha só que legalzinho, gente. Aqui é o vestiário. Então a gente vem aqui, depois da aulinha das crianças. 30 minutinhos de aula por aula. E uma coisa bem legal é que na idade da Eloá, os pais têm que entrar na piscina junto com as crianças. Então eu gostei bastante dessa parte porque eu amo água. E aí, o que você está achando? Olha como ela está interessada. É bom que eu já estou todo dia dando banho nela com a banheira, né? Um pouquinho cheia. Então ela já está se acostumando com água. E aí, o que você está achando? Muito legal, gente. Uma vez por semana ali. Agora eu vou falar aqui fora, que lá dentro estava tudo quietinho e eu não queria ficar falando muito alto, sabe? Uma vez por semana fica 118 dólares. Duas vezes por semana fica 211. E três vezes na semana, né, neném? Fica 304. E aí, como a Eloazinha é muito pequenininha, eu tenho que ficar com ela na água. O que para mim é ótimo, né? Porque eu amo água. Eu já fazia natação lá no Brasil. Virei mergulhadora aqui nos Estados Unidos. Então vai ser bem legal. E aí, o nosso neném, muito em breve, vai para a natação, não é? Gostou da natação? E aí eu estava falando que lá em casa, lá no hotel, né? Eu dou banho nela na banheira. E aí, nos primeiros dois, três dias, assim, ela estranhou um pouquinho, sabe? E aí agora ela já está super de boa, assim, na água. Então é bem legal que eu já estou meio que fazendo essa preparação, né? Para ela ficar acostumada com água. Então, aqui na natação, ela vai tirar de letra. Porque eles falaram ali que nesse primeiro nível dos bebês, ou o nenenzinho, ele se adapta na mesma hora, ou ele fica todo assustado já de cara. Então tem que fazer primeiro uma fase de adaptação. Por isso que os pais têm que entrar junto para os nenéns não ficarem assustados, né? Com uma pessoa estranha, num ambiente totalmente diferente. Então, vamos ver aí, logo, logo, a Loazinha vai começar as suas swimming classes. Olha, é bem legal esse mall aqui. Eu achei bem diferente, achei bem bonito. E é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. E aí vamos fazendo aí as nossas correrias agora. É, continuar, né? As correrias da mudança. Eu tenho mais algumas coisas que eu preciso comprar no mercado, assim que a gente se mudar, que é um produto para limpar o chão. E aí vocês também vão me acompanhando aí nessa saga. Porque agora, sem o Felipe aqui, vocês já sabem que eu vou ter que fazer a mudança toda sozinha, né? E hoje eu liguei lá para o pessoal do apartamento, perguntar se eles receberam o meu e-mail, com as informações da conta de luz, do seguro do apartamento, que eu tive que ligar lá para começar esses serviços. E aí eles já receberam, está tudo ok. E a chave está na mão aí daqui exatamente dois dias, pessoal. Então, estamos muito felizes aí que deu tudo certo e logo vamos nos mudar. Olha, eu gosto de passar no meio dos bairros para ir conhecendo, né? O que tem na redondeza e para ver a diferença de um para o outro. Lembra que no vídeo passado eu mostrei para vocês uma rua residencial, umas casas gigantescas. E agora eu também entrei aqui numa rua residencial para a gente ver, né? Matar a curiosidade. E aí também tem umas casas aqui, bem menores. E essas aqui são todas térreas. Já não tem aqueles casarão que a gente viu naquele bairro que a gente estava ontem. Olha só. Aí ela é um pouquinho mais apertada também, ó. Na rua que a gente estava ontem. A rua era mais larga e as casas eram um pouquinho uma mais longe da outra. Ah, gente, olha, tem uma escolinha aqui. Que legal, gente. Vamos andar aqui na frente da escola, ó. Placa de stop. Tem que fazer uma parada completa. Aí vamos virar aqui, ó. E a área escolar, né? 20 milhas por hora. Dá bem, bem, bem devagarinho. Porque pode ter criança passando, correndo, atravessando. Aquela coisa. Olha que legal. As crianças ali, ó, no ônibus. Kona Ice. Esse daí é um truck de ice cream. De sorvete. Tem os truck foods. Aí é o carrinho de sorvete. Que legal, né? Nossa, olha só. Estacionamento aí da escolinha cheio. Aqui eu acho que é a frente da escola, olha. Tá vendo? Bem legal aqui. Bem no meio do bairro. Bem na rua que a gente virou aqui. Pra dar uma de curioso, né? Pra olhar como é que é o bairro. Bem legal. Agora vamos andar nessa rua aqui. Essa rua aqui já tá mais larga, tá vendo? Do que aquela ali. Depende, né? Depende de onde que você tá dirigindo. Vai mudando um pouquinho. E aí, ó. Os carros ficam todos na frente de casa. As casas aqui não tem garagem. Eles estacionam na rua. E aqui ninguém liga muito pra garagem coberta, não, gente. O carro é meio que uma... Igual trocar de roupa aqui. Então, o pessoal não tem, assim, aquele cuidado, né? Pelos carros. Como a gente tem no Brasil, né? Porque aqui você troca de carro igual troca de roupa. Então, deixa o carro na rua mesmo, pegando sol e chuva. Basicamente isso. Que é a mentalidade aqui das pessoas nos Estados Unidos. E aí, ó. É mais um bairro aqui, gente. Bastante casas. Olha lá o tamanho das casas. Grandonas. Elas são largas. Olha lá o esquilo. Elas são largas, né? E é isso aí. Fizemos aí uma voltinha aí por dentro do bairro. Pra conhecer mais um pedacinho aí do bairro nos arredores. Fico por aqui com vocês hoje, pessoal. Tem vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, às 18 horas, beleza? Os vídeos para os membros são largados aí no canal na parte da manhã. E no mesmo dia, às 18 horas, o vídeo já é lançado para todo mundo, beleza, pessoal? Então, quem quiser ser membro também, vou ficar muito grata. E obrigada a todo mundo que está aqui no canal. Inscritos, membros, todo mundo. Todo mundo junto e misturado. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E nos falamos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.